Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para vocês deixarem o like neste vídeo, tá bom? E não se esquecerem de fazer aquela visitinha à loja assombrada, aproveitar o cupom de desconto moda aí na moda feminina. Vai lá que tem várias peças já da moda feminina cadastradas, ok? Mas vamos começar aqui com o relato de hoje que é este daqui, criatura no meu quarto. Ai que medo, vamos lá. Olá Ana, tudo bem? Espero que sim. Sou do interior do Rio Grande do Norte, de uma zona rural com uma comunidade chamada Thau, que é o município da cidade de Thau, ficando cerca de 24 quilômetros de distância do sítio para a zona urbana. Eu não tenho problema em revelar o meu nome, pois a história é verídica e aconteceu comigo, mas mesmo assim a gente não diz nomes, ok? Bom, mas como sei que você não revela os nomes verdadeiros, pode me chamar... É o moço então. Ah, desculpa, verdade, é o que li errado aqui, é moço. Tá, você não revela os nomes verdadeiros, pode me chamar de fulano. Todos os outros nomes já estão trocados. De repente se aparecer mais aqui o nome fictício dele, eu falo, tá? Se não é fulano. Ana, hoje tenho 23 anos, sou enfermeiro, acabei a faculdade no segundo semestre de 2018. O relato que vou contar aconteceu quando eu ainda fazia faculdade. Durante os três primeiros anos da graduação, eu trabalhava em uma escola, no sítio mesmo, onde morava, no período da noite. Eu estudava pela manhã na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Minha rotina era a seguinte. Acordava todos os dias às três e quarenta da madrugada, ia do sítio até a cidade de Caraúbas, de moto, pra pegar o ônibus universitário que saía às cinco da manhã, com destino a Mossoró. Eu chegava em casa por volta das duas da tarde. Todos os dias era essa mesma rotina. Tem um primo distante, do qual sou muito amigo. Ele é daqui, do sítio. Os pais dele ainda moram aqui, mas ele mora em outro, ele mora na cidade. Bom, vou chamá-lo aqui de Douglas. Ele é casado com a Roberta e nós três somos muito amigos. Somos todos evangélicos. Não acreditamos que quem já partiu tenha acesso a nosso mundo. Respeitamos todas as outras visões. Mas acredito piamente no mundo espiritual, em seres, nas regiões, nas regiões celestiais, como anjos, demônios, forças do mal e também forças divinas. E que o mundo espiritual é tão ou mais real do que esse que podemos ver. Douglas, desde criança, tem experiências sobrenaturais. Ele vê vultos, espíritos, criaturas, etc. Já eu nunca vi algo concreto assim como ele, mas tenho uma sensibilidade aguçada para sentir energias de lugares, de pessoas. Tenho revelações em sonhos. Inclusive já sonhei com a morte de uma pessoa que veio a falecer semanas após esse sonho e de forma trágica. Mas essa história fica para um outro relato. Eu e Douglas gostamos muito de filmes de terror. Conteúdos de terror, etc. Somos curiosos com relação ao sobrenatural. A esposa dele às vezes reclama e diz que não deveríamos ser tão curiosos assim. Que isso não é bom. Mas Ana, não tem jeito. Sempre que estamos juntos, rodamos e voltamos e sempre terminamos em assuntos de terror. Sempre que dá, vou passar o fim de semana com eles na cidade. Demoro a ir, mas é sempre bom estarmos juntos, reunidos e em comunhão. Certo dia, fui no sábado para a casa dos dois. Os planos eram de passar o sábado, domingo e na segunda ir de lá mesmo para a faculdade e voltar para casa. Cheguei no sábado à tarde lá, nos divertimos, conversamos bastante, tivemos altas comilanças, enfim. Até que chegou a hora de dormir. Para variar, entramos em um assunto de terror que não lembro bem qual era. Até que em certo momento o Douglas me fez um baita susto. Rimos juntos da minha reação, conversamos ainda um pouco e fomos dormir. Douglas e Roberta foram para o quarto deles e eu fiquei no quarto de visitas. As portas dos quartos ficavam uma de frente para a outra. Entrei no meu quarto, deitei na rede, liguei o ventilador, coloquei os fones de ouvido e fui assistir vídeos no YouTube. Lembro que estava vendo vídeos do programa pânico na Band. Depois de um bom tempo, ouvi um barulho parecido com um rugido, um rosnado de cachorro do lado da minha rede. Eu rapidamente apertei o pause no vídeo para atestar se havia sido a minha impressão ou não. Mais uma vez aquele barulho que parecia de um cachorro enfurecido, um rosnado. E aquele barulho mais uma vez se fez audível, nitidamente. Na hora eu já imaginei que seria o Douglas querendo me dar outro susto. Coloquei o celular contra o peito para apagar a luz da tela e ouvi aquele rosnado de novo. E depois disso mais uma vez. Olha, foram cerca de quatro vezes ao todo. Ana era algo claro, não era coisa da minha cabeça. O barulho era alto e estava ali do meu lado. Eu, imaginando ser o Douglas, fiquei no meu lugar, esperando ele finalizar o susto dele. Mas passou um tempinho e nada aconteceu. Rapidamente pensei, ué, cadê o Douglas? Levantei da rede, acendi a luz e não havia nada no quarto. Olhei para a porta do quarto dele e a porta estava fechada. Achei aquilo muito estranho, mas fiquei procurando justificativas lógicas para o que acabara de acontecer. Pensei, vou olhar a última visualização dele no WhatsApp. Se ele tiver acordado, a última visualização será recente, porque ele não larga o celular. Olhei a última visualização e, para minha surpresa, tinha sido meia-noite e vinte e quatro. E já era quase duas e meia da manhã. Continuei estranhando e pensei que, talvez, se ele tivesse saído do quarto, eu teria ouvido o barulho da porta abrindo e fechando. E comecei a andar pela casa em busca de respostas. Olhei pelas frestas da janela do meu quarto para ver se tinha algum animal dentro ali, para dentro do muro. Fiz a mesma coisa na porta da cozinha e também na porta da sala. Nada, gente. Tudo calmo, como uma noite comum na madrugada. Ana, eu não sou medroso, mas confesso que naquele momento eu fiquei com medo. Rapidamente entrei no meu quarto, dobrei nos joelhos e fui orar. Orei para que Deus repreendesse o que quer que aquilo fosse e para que desse paz ao meu coração para que eu tivesse uma noite tranquila. Deitei na rede mais calmo e, então, consegui dormir. No dia seguinte, levantei por volta das nove horas, nove e meia da manhã. O Douglas já estava acordado e estava fazendo uma torta de frango, pois planejávamos ir para um hotel próximo para tomar banho de piscina. E como estávamos com a verba curta, queríamos levar algo para comer e não precisar consumir tanto lá. Levantei, dei bom dia, ele me retribuiu e pediu para eu sentar para tomar o café da manhã. Perguntei onde estava a Roberta e ele falou que ela havia ido para a escola dominical na igreja. Eu, aproveitando o papo, falei, Douglas, você não presta, né? Continuou tentando me assustar na madrugada. Ele olhou para mim com cara de quem não estava entendendo nada e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei toda a história e ele ficou surpreso, pois garantiu não ter feito nada daquilo. E eu sei que ele estava sendo sincero. Perguntei se algum vizinho tinha cachorro e ele disse que não, nenhum vizinho dali tinha cachorro. Mas, ainda que tivesse, não fazia sentido. O rosnado era dentro do quarto, ao lado da minha rede. Rapidamente fui até o quarto do casal, abri e fechei a porta. Ana, a porta fazia barulho. Por mais que eu não tivesse escutado Douglas sair do quarto por estar com fone de ouvido, eu deveria ter escutado quando ele entrou e fechou a porta. Depois de haver conversado com ele sobre tudo aquilo, ele falou que na quinta-feira da semana anterior, a Roberta havia referido que estava no mesmo quarto que eu estava ali, organizando umas coisas em um guarda-roupas que havia lá. E os livros que tinha ali em cima, de uma pequena estante no canto da, no canto, não sei da onde, da parede talvez, tinham sido arremessados do nada na parede da frente. Tipo, saiu de um canto e foi para a parede. Era como se alguém tivesse jogado os livros com as próprias mãos. Mas ela estava sozinha em casa. Ela estava de costas no momento que ouviu o barulho dos livros colidindo com a parede. E nesse momento, ao olhar para trás, os livros já estavam no chão. Eu fiquei assustado com tudo aquilo. Quando a Roberta chegou, fomos para o hotel. Contei a história a ela também e ela confirmou a tal da história dos livros. Nos divertimos o dia inteiro, fomos para o culto no domingo à noite, mas quem disse que eu tinha coragem de entrar no quarto na hora de dormir. Eu fiquei no quarto deles um tempinho, conversando, e quando relatei o medo, eles convidaram para eu dormir com eles ali. Eu claramente disse que não precisava, mas Ana, eu estava apavorado. Eu olhava para o quarto com aquela porta aberta e sentia como se alguma criatura me observasse lá de dentro, escondida, no escuro. Roberta até riu do meu jeito assustado, dizendo que nunca havia me visto daquele jeito. Enfim, criei coragem e fui para o quarto. Orei e consegui dormir tranquilo. Quando acordei por volta das quatro e quinze da manhã da segunda-feira para tomar um banho e me aprontar para ir para a parada esperar o ônibus da faculdade, levantei sozinho, com um pouco de medo ainda, lembrei que havia deixado a toalha estendida na área da frente da casa e fui lá pegar. Quando abri a porta, vi um vulto passando por mim de forma bem rápida, como num piscar de olhos. Na hora eu tive um baita susto, daqueles que por reflexo se dão um passo para trás no momento, sabe? Eu não sei se foi coisa da minha imaginação, Ana, mas na hora eu corri. Peguei a toalha, fechei a porta, tomei banho rapidamente, peguei minhas coisas e parti. O Douglas levantou para fechar o portão. No dia seguinte, fui falar com a Roberta para agradecer a receptividade que eles sempre têm e relatei mais uma vez o acontecido. Eles nunca duvidaram de mim. Desde então, sempre que vou lá, eles relatam coisas estranhas naquela casa. Às vezes a gente brinca, eu digo que a casa é mal assombrada e a Roberta sempre me xinga. Diz para eu parar, pois ela não quer ter medo da própria casa. Mas o fato é que lá realmente acontecem coisas que a lógica não explica. Ana, muito obrigada por ler meu relato. Pretendo contar as minhas outras experiências. Desculpa se foi longo, mas sempre gosto de ouvir e contar detalhes de histórias. Vocês são demais, adoro o canal, até queria que os fãs fizessem um grupo no Whats para compartilhar experiências. Enfim, grande beijo, Deus abençoe você e a sua família. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Então, é, alguma coisa tem ali. É uma casa nova? É alugada? É uma casa que foi comprada de outras pessoas? O que já aconteceu ali? Por que que aquilo tem uma energia esquisita ali? Arremessou o livro, tá meio agressivo, tá agressivo, ou tá querendo chamar atenção. Por quê? Então tinha que dar uma investigada, mas pelo menos fazer uma oração, trazer alguma coisa. Às vezes, eu não sei, depende do que tem lá. Às vezes a oração acaba intensificando as coisas aí. Gente, é que tá de boa até ali pelo que tá dando pra viver. Tem umas coisas esquisitas, mas dá pra viver. Mas se a coisa apertar, eu não espero apertar não. Eu ia já ver alguma coisa, chamo o pastor, né? Algum pastor de confiança, algum assim, né? Pra dar, fazer aquela oração básica na casa, pra ver o que que tá acontecendo ali. Porque parece que tem alguma coisa assim. Não sei se é uma coisa muito, muito de boas, não, né? Porque rosnar, arremessar os livros, não tá muito pra brincadeira, pra mansinho, não. Enfim, espero que tenham gostado desse relato. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!